Conferência de imprensa com o Frederico Silva após a 2ª Ronda deste Delamonte de Lisboa Play Open. Frederico, é o único Top 100 ainda em prova e ele não me pareceu que tenha jogado mal. A mim pareceu-me que ele jogou extremamente bem. Não sei se concordas, que análise é que fazes ao encontro? Acho que ele fez um bom jogo, sim. Acho que ele entrou bastante forte. Provavelmente entrou também um bocado mais confortável do que eu, um bocadinho por ter jogado ali ontem no coberto. Pareceu-me que ele já sabia o que é que o campo pede, o que é que as condições ali pedem. Entrou a forçar bastante, a servir muito forte, a bater muito forte ao fundo. E eu aos poucos fui tentando também contrariar isso, tentando também ser ele mais agressivo e entrar ele em jogo. Consegui fazer ali dois, três bons jogos, depois de liberar o primeiro sete. Mas depois quando a bola mudou, senti que com a bola nova ele voltou a conseguir estar mais confortável que eu, a pôr uma mudança acima e conseguiu servir melhor, conseguiu fazer novamente mais moça com a direita. Eu perdi ali com as minhas sensações e cometi ali alguns erros não forçados que não devia. E rapidamente o sete caiu para ele com 6-3. E a partir de ali senti também que ele ficou ainda mais confortável, saltou-se ainda mais e eu no segundo sete já não tive reação para voltar a equilibrar o jogo. E ele cada vez mais confortável com o resultado também foi cada vez soltando-se mais. E acabou por ser um segundo sete onde eu muito poucas vezes consegui encontrar o tipo de pontos que eu queria. E acabou por ser um segundo sete sem grandes hipóteses. É o que é e acredito que não querias pensar muito nisso agora, mas em termos de match-up preferias teres confrontado o tirante aqui fora, com o solo, a bola a picar um bocadinho mais. Achas que em termos de match-up ficaste um pouco desfavorecido por ser indoor? Não sei, é daquelas coisas. Podia ter adaptado melhor, podia ter corrido melhor para mim no indoor e no final podia ter dito que o indoor até era mais rápido. Mas a verdade é que sobretudo o facto de eu já ter tido um jogo no Roberto ontem já deixar de estar mais habituadas as condições e já ir novamente melhor para o jogo do que eu. No fundo a sensação é que de terça para hoje são dois torneios diferentes. Jogar cá fora com umas condições, jogar um evento completamente diferente. Não diria que tenha sido melhor ou pior para ele, mas sem dúvida que se tivesse ido cá fora pelo menos irmos os dois um bocadinho mais em pé de igualdade em termos das condições que iríamos encontrar. Como que sensações é que saís aqui desta semana? Já está a falarmos no outro dia de regressas às vitórias de torneios que estamos a ver em Portugal. É verdade que isso não dá muito pontos, mas também dá um boost de moral. Já vinas de uma boa semana. Como é que partes para Braga no fundo? Sim, acho que no final acho que hoje não foi um jogo bem conseguido e obviamente gostaria de ter feito um jogo melhor e ter de disputar mais o encontro. Pelo menos temos resultado, mas comparando com os outros texados acho que eu joguei este foi melhor. Por isso é um bocadinho tentar tirar um bocadinho por aí. Fiz uma boa primeira ronda contra um jogador que já tinha perdido este ano. Por isso foi uma primeira ronda positiva. Hoje não consegui se calhar conseguir ter as melhores sensações também um bocadinho por mérito do meu adversário que também não me deixou. Mas um bocadinho por aí tentar retirar as coisas boas da primeira ronda que fiz aqui e tentar agora preparar da melhor forma o torneio em Braga e ir novamente a 100% para tentar fazer mais um bom torneio. E a partir daqui é bem mais cinto? Chegues a plaqueta a dizer há um e não há por calcinho até Braga? Em princípio não. Vem se tiver coisa para ser mais fácil. Ainda tenho que ver como é que vamos a vender os próximos dias. Não sei espero, mas pelo menos sei que não há muita volta a dar. Viste-as as coisas é melhor se calhar arranjares um vouzinho. Deixaste que foram quase dois torneios num em termos de condições. Mas também o teu encontro com o Sekato parece que já foi quase há um mês por tudo o que aconteceu nestes dois dias. É fora, é longe para dentro. Também sentiste isso que já foi há tanto tempo que se calhar já foi o teu torneio hoje no encontro com o Tirante. Sem dúvida. São situações que acontecem poucas vezes durante o ano, mas também temos que conseguir dar com a aula. Vimos para aqui cedo à espera de jogar às 10, depois não jogamos às 10, jogamos às 11. Depois não sabemos se é às 11 indoor ou outdoor. Depois de repente ao meio-dia sejam de força, é indoor ou outdoor. Depois já se ouvia a dizer que provavelmente iam começar em outdoor em dois campos e no central mais tarde também, às 13, eventualmente. Faltava meia hora para jogarmos e não sabíamos se íamos jogar indoor ou outdoor no campo 3 ou no central. Mas é como é, ou seja, nós estamos preparados para jogar e também já temos alguma experiência neste tipo de situações, que apesar de não acontecerem em todos os torneios, obviamente não é a primeira vez que aconteceram. e estava preparado para jogar seja no campo central, seja lá em cima, seja no coberto. Logisticamente para nós às vezes não é tão fácil de encaixar o nosso dia neste tipo de situações, mas obviamente percebemos que para a organização também é muito complicado. Choveu muito durante estes dias, percebemos todos que a vontade era jogar cá fora se o campo permitisse, mas não havendo essa hipótese acho que também ir para o programa foi a decisão mais acertada. Todos compreendemos isso, apesar de, para nós jogadores, obviamente gostamos que as coisas estejam um bocadinho mais controladas nesse aspecto e que tenhamos um bocadinho mais de informação, se calhar às vezes mais cedo, mas sabemos bem que é complicado para o torneio e muito esforço, sei que fizeram eles para tentar ter o campo pronto para nós jogarmos cá fora hoje. Não conseguiram e pronto, e é o que é. Tens de mudar alguma coisa, outdoor ou indoor, a calçada, que seja o mesmo, mas que adaptações é que tens de fazer? Naquela meia hora dizem, vai para ali ou vai para aqui, o que é que tens de mudar assim de repente, ou se tens de mudar alguma coisa? Basicamente é um bocadinho o chip mental e às vezes alguns ajustes estáticos. Sabemos que o jogo vai ser mais rápido, sabemos que provavelmente vamos não conseguir movimentar tão bem, ou pelo menos vai ser mais difícil movimentar porque o campo era mais escorregadio do que aqui fora. Provavelmente íamos ter que aceitar mais alguns erros não forçados, mas também ir à procura de fazer mais moça quando temos oportunidade. O serviço, mesmo sendo em terra batida, é muito mais importante lá dentro do que se calhar se fosse cá fora. Há alguns ajustes táticos e também alguns ajustes que temos que fazer a nível mental para ir à procura depois também da melhor forma de ganhar o jogo. E daí também eu ter dito que o facto de ele ter tido já um jogo lá dentro, seja um bocadinho diferente não só por sentir as condições de jogo, mas também porque já ontem já conseguiu isso, se calhar com essa abordagem mental para um jogo no indoor e já conseguiu praticar um bocadinho essa abordagem e hoje foi só continuar. Enquanto para mim hoje foi um bocadinho ir à procura e obviamente com o jogador da qualidade dele, com o peso de bola, com o andamento que ele tem também, obviamente os turnêus que eu tenho jogado são diferentes dos turnêus que eu tenho jogado, demorei mais tempo e não consegui contrariar tão bem o ritmo que ele já vinha, ainda para mais quando ele já vinha com o jogo em aquelas condições. Mas sem ser mental, a tensão, a torda, é tudo igual? Para mim é. Acredito que se calhar para alguns jogadores possa ser diferente. Sim, mas acredito que apenas a tensão possa variar um bocadinho, se calhar para alguns jogadores, do resto é tudo igual. Obrigado Fred. Obrigado Chico.